Macunaí Macunaí, no que você me deu, eu já mamei todinha, tô no fim da lua e não vou mais faltar Minha cabeça tá uma lua cheia, tá cheia de luz, isso me conduz pra ver a luna Macunaí, no que você me deu, eu já mamei todinha, tô no fim da lua e não vou mais faltar Minha cabeça tá uma lua cheia, tá cheia de luz, isso me conduz pra ver a luna Vou no galope, cantando cestilho e martela galopado, ver o vô mais rasante das gaivotas e a beleza das águas doce Sou homem, treves, homem, raiz da mata, fome, palmeira, torta, coco, raspado, saco, curvo, pintado, marador nas alagoas Sou homem que nunca morreu, não tenho inveja de quem morro e só morro por coisa boa Macunaí, no que você me deu, eu já mamei todinha, tô no fim da lua e não vou mais faltar Minha cabeça tá uma lua cheia, tá cheia de luz, isso me conduz pra ver a luna Macunaí, no que você me deu, eu já mamei todinha, tô no fim da lua e não vou mais faltar Minha cabeça tá uma lua cheia, tá cheia de luz, isso me conduz pra ver a luna Vou no galope, cantando cestilho e martela galopado, ver o vô mais rasante das gaivotas e a beleza das águas doce Sou homem, treves, homem, raiz da mata, fome, palmeira, torta, coco, raspado, saco, curvo, pintado, marador nas alagoas Sou homem que nunca morreu, não tenho inveja de quem morre e só morro por coisa boa Macunaí, no que você me deu, eu já mamei todinha, tô no fim da lua e não vou mais faltar Minha cabeça tá uma lua cheia, tá cheia de luz, isso me conduz pra beira do mar Música A CIDADE NO BRASIL